Leitura breve Isaías capítulo 50 versículo 5 a 7 O Senhor abriu meus ouvidos. Não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado.